Olá! O vídeo de hoje é a primeira parte de uma série de vídeos que nós vamos fazer aqui pro canal, ensinando pontos da técnica Sashiko, e depois nós vamos aplicar esses pontos e vamos fazer um lindo avental. Um avental que eu mostrei nesse livro aqui, a inspiração vai vir desse livro aqui, que eu também já mostrei, já tem um vídeo aqui no canal mostrando dicas de livros Sashiko. E o primeiro ponto vai ser esse aqui. Eu sou a Sandra Tedesco, tenho um ateliê de costura e montar no Canadá. Seja bem-vindo ao meu canal! Esse aqui é o avental que a gente vai fazer. Primeiro, nós vamos fazer os pontos Sashiko. Nós vamos começar cortando a perna de uma calça. Eu vou precisar do tamanho aqui de 13 centímetros. Eu vou riscar e vou cortar. De comprimento, nosso retângulo vai ter 38 centímetros. Já vou te pedir para curtir esse vídeo e nos seguir aqui no YouTube. Toda semana, nós temos vídeos novos de costura e bordado Sashiko. Agora, eu vou descosturar aqui, pra ter duas tiras. Em cada uma dessas peças, desses retângulos, eu vou fazer um ponto. Nós vamos começar riscando um centímetro em toda a extensão, todo o comprimento. Vou deixar aqui, primeiro, um centímetro já, pra ser a minha bordinha. Agora, no outro sentido, também vou aqui deixar dois centímetros na parte de cima. E vou riscar de um em um centímetro. Os materiais pra fazer esse ponto. Nós vamos usar um fio um pouquinho mais grosso e uma agulha própria pra Sashiko. Caso você queira comprar uma agulha como essa aqui, eu vou deixar pra você o link da Amazon na descrição, pra você comprar depois. Nós vamos escolher uma das extremidades e vamos começar aqui por baixo. Esse ponto é super fácil. Você vai entrar com a agulha aqui e vai sair com a agulha, como eu tô mostrando aqui, sempre pulando um quadrado. Essa subir e depois descer, sempre fazer repetindo esse ponto. Ele vai ficar desta forma aqui. Agora, nós vamos bordar a segunda parte do ponto. A gente vai entrar com a agulha bem aqui. E aqui, a gente vai entrar com a agulha dessa forma, passando por dentro dos pontos. Quando chegar aqui no final, a gente vai entrar aqui, fechando o pontinho aqui na lateral. Agora, eu vou mostrar outra forma que você pode entrar com a agulha. Com a parte de trás da agulha aqui, onde a gente enfia a linha, é mais fácil, porque você não vai machucar o dedo e não vai ficar prendendo a agulha. E nós vamos formando esse desenho aqui. Quando chegar aqui no final, a gente vai entrar com a agulha aqui embaixo, fechando essa fileira e saindo lá em cima. Agora, é só seguir até lá a parte de cima. Eu vou mostrar o resultado e já dar uma dica pra vocês de outros pontos que vocês também podem fazer do bordado sashiko. O nosso primeiro ponto tá pronto. Ficou assim. E a dica que eu quero deixar pra vocês, se vocês quiserem também aprender outros pontos, eu ensinei a fazer também porta-copos. Vou deixar esse vídeo pra vocês assistirem. E alguns pontos que vocês podem fazer também do bordado sashiko e fazer porta-copos. Vou deixar tudo pra vocês aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comentem, compartilhem e até a próxima semana. Tchau!